Toma lá! Massacre! Oh grande, ele está se especial. Aeeeee! Vamos tocar! Toma lá! Aaaaaaa! Aeeeee! Aeeeee! Aaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu teria um pizza ia fazer sem ela e ela estava... E aí eu ia terminar. Ela gosta de gachos pequenininhos. Caniche, eu não preciso. Eu quero um caniche para ela. Eu gostei do rapar, olha. Gostei do rapar, olha. Faz-me aqui um bico, tá? É, cara.